Hoje eu decidi, estou de volta Estou aqui, bato na porta Ó meu senhor, deixa eu entrar Eu te confesso, sei que agi errado Eu te confesso, sou culpado Não, eu não quero te enganar Assim como o salvo lutou contra a sua igreja Eu já fui problema, eu já fui tristeza Homem, quanta gente até chorou Mas hoje eu estou aqui, arrependido Estou cansado, estou ferido Hoje já posso enxergar Sei que eu já fui tão ruim Não quero mais ser assim Quero estar bem do teu lado, Senhor amado E agora eu estou aqui, arrependido Sem tua presença, eu sou um pássaro ferido Senhor, eu venho te pedir Me dê uma chance Pois dessa vez eu quero ser Menhor que antes Assim como o salvo lutou contra a sua igreja Eu já fui problema, eu já fui tristeza Homem, quanta gente até chorou Mas hoje eu estou aqui, arrependido Estou cansado, estou perdido Estou cansado, estou ferido Hoje já posso enxergar Sei que eu já fui tão ruim Não quero mais ser assim Quero estar bem do teu lado, Senhor amado E agora eu estou aqui, arrependido E agora eu estou aqui, arrependido Sem tua presença, eu sou um pássaro ferido Senhor, eu venho te pedir Me dê uma chance Pois dessa vez eu quero ser Melhor que antes Amém E agora eu vou ter Se você quer ser Kosci你看 Eai 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 Eai